Tá, vamos lá, mano. Estamos nesse momento, no começo do campeonato, já assumimos o posto de titular, né, a posição de titular. A gente tá com quatro jogos aí, já conseguimos emplacar três vitórias e parece que a porteira abriu e a gente tá começando a fazer os nossos golzinhos ali, ó. Saiu no jornal, saiu na mídia a notícia... Cadê? Onde é que eu vejo as notícias? A notícia de que Renato marca dois na vitória do Veneja contra o Como. E aí a gente já vai, aos poucos, começando a chamar a responsabilidade, né? Estamos na seleção da semana, olha só que beleza, mano. Nosso nome tá ali, na seleção da semana. E aí? Entrevista, beleza. Ninguém que estava no estádio esquecerá tão cedo. Após tanto esforço de Renato pra chegar até aqui, ele próprio e todos que têm alguma ligação com o Veneza tiveram um dia muito especial. O novo herói dos torcedores trabalhou incansavelmente por 90 minutos para, por fim, receber o prêmio de melhor em campo. Após o apito final, a torcida gritou maravilhada o nome do Renato, consciente de que o time finalmente achou um jogador que pode fazer a diferença nos grandes jogos. O desempenho do Renato foi a recompensa perfeita pra comissão técnica, que não queimou etapas. Eu sempre soube que teria uma chance aqui, disse o jogador depois da partida. Queria muito retribuir a fé da comissão técnica em mim. É um dia especial, com certeza. Então, mano, tipo assim, a gente tá com cada vez mais destaque no time. Claro que é um time modesto, é só o nosso começo, né? O começo da nossa trajetória como jogador. A gente ainda tá duro, não tem dinheiro pra comprar nada. Mas vamos lá, mano. Vamos treinando, vamos cumprindo nossos objetivos. Já estamos tendo um papel ali de responsabilidade. Eu já tenho a liberdade de pedir o passe, de ir pra cima. De não pensar duas vezes. A gente vai se segurar mais um pouco. E eu tô tendo confiança pra isso, tá ligado? Então, vamos cumprir aqui. Vamos cumprir aqui. Vamos cumprir aqui. Cara, de titular eu acho que três ou quatro, quatro partidos, tá? Acho que eu já começo o campeonato como titular. Mas tiveram as partidas ali de pré-temporada. E essas partidas de pré-temporada, a maioria eu comecei no banco, entendeu? Obrigado. Tá igual a temporada, a primeira, a gente acabou de começar. Esse modo carreira, a gente fez um com o Hull City. A gente fez um com o Forest Green, os dois de treinador. Esse aqui é o primeiro que a gente faz de jogador. Foi um pedido do chat. E, cara, eu tava meio pá, assim, de fazer. Mas até então, mano, vou ser bem sincero, que eu tô me divertindo aqui. Só mais difícil de pegar nesse início e tal. Mas a gente vai traçando os objetivos. Eu já deixei claro que eu não quero... Tipo, é claro que a gente não quer fazer a carreira toda no VVS. A gente quer alçar gols maiores. Mas a gente também deixou claro que a gente não quer ser mais um em nenhum dos lugares que a gente passar, né? Então, tipo assim... Vamos tentar marcar nosso nome aqui. E eu acho que o início é bem promissor, mano. Do outro lado, o time também pronto escalado. Acho que é bem promissor. Vamos lá. Eles vão chegando no ataque. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Tá bom. Beleza. Opa! Na velocidade a gente tá conseguindo chamar a responsa aí. Cara, a gente pegou a bola lá na defesa. Já trouxemos até aqui. Não tem ninguém pra jogar comigo. Ninguém. Não tem ninguém, cara. Que loucura é essa, cara? Aí me complica total, mano. Pior que a gente... Gastou um gás legal nessa jogada. Opa! Vamos! Vamos! Beleza, mas ela, gente. Cara, eu vou te falar. Eu não sei, mano. A rapaziada falou que subir de divisão é difícil. Mas... Será que dá pra gente sonhar, cara? Sei que é o início ainda. O quinto jogo, mas... Pô, contusão do nosso centroavante, mano. Pior que eu tava conseguindo ser garçom dele, cara. Aumenta a dificuldade, tá muito fácil. Aí... Mano, vou te falar. Foi mais cedo do que eu imaginei, mano. A gente tá... A gente ficou seis jogos sem fazer gol. No último jogo foi o... Tipo, o penúltimo jogo foi o primeiro que eu fiz. Aí o último foi o... O que eu... Assim, me... Me... Reafirmei... Que não... Que não foi sorte. Já tô lendo que... Bolão. Já tô lendo pra mudar a dificuldade que tá fácil demais. Aí é brincadeira, mano. Aí é brincadeira. Rapaziada, tem que poder ganhar também, mano. Ah, que é uma vitorezinha. Eu vou te falar. Tem vinte de jogo ainda. Mas eu vou chamar a responsabilidade. Eu quero sobrar mesmo, mano. Quero sobrar mesmo. Que é assim que a gente vai conseguir ser visto. Pra alçar voos maiores aqui, tá ligado? A gente não quer fazer isso agora, mas a gente... Vem, abre esse espaço aqui. Que golaço, mano. Beleza, cara. Esse jogo aqui realmente iniciou mais tranquilo, tá ligado? Mas vamos embora, que é traiçoeiro. Ontem a gente tomou um empate, mano. Num jogo que tava 2x0 pra quebrar o computador, mano. Agora, porra. Se vocês quiserem que troque, Vocês vão querer que coloque no ultimate? Já tá no lendário, já, mano. Machada. Aqui me achou. Toma. Meu Deus do céu. Não! Faz o gol, cara. Olha a condição que eu coloquei pra você fazer. Meu amigo, meu amigo. Por isso que não pode, mano. Olha o cara. Beleza. Não tá impedido. Olha. Esse jogo aqui, mano, é pra passar o carro. Se a gente não ganha esse jogo aqui, mano. Então, alguma coisa errada, a gente vai ter que... Rever tudo. Rever tudo. Não, eu tenho que rever tudo. Mas, pô, acho que sem querer secar, essa partida aqui já foi, mano. Mano, será que dá pra eu meter uma marra e pedir substituição? Ou essa porra afeta? Tipo assim, a nota não conta? Ou fica a nota que tava quando eu pedi? Como é que é essa parada no modo pra regras? Eu preciso aprender essas coisas, mano. Não afeta? Continua? Então, a gente pode ver esse bagulho da nota, mano. Esse bagulho da substituição. Eu acho que aqui o time não entrega, mano. Tô confiante. O partido tá honesto pra caramba, rapaziada. Parece que eles estão evoluindo junto com a gente, tá ligado? Ah, e aí, não. Quase na linha lateral. Olha aí, cara. Não. Teve que voltar tudo que tá sem jogo. Os caras tão sem jogo, mano. Vamos fazer a corrida, vamos fazer a corrida. Espera, espera, joga tudo. Joga. Acha mais um. Beleza, faz o gol. Mano, eu tô pensando em pedir a substituição, mano. É, né. Eu vou te falar, mano. Já não sei se eu vou pedir a substituição. Tá, beleza, mano. Vou te falar aqui, com todo respeito do mundo, chamando a responsa. É, acho que esse jogo passa muito pela nossa situação, porque a gente fez gol por assistência. Então, tipo assim, a defesa foi mais segura também, que é importante, né? Vamos lá, mano. Vamos avançar aqui. Cara, eu tô achando que existe o mundo da anti-subdivisão, cara. Tá, não temos mais nenhum ponto de habilidade por enquanto. A gente tem... Verificar as mensagem. Opa. Verificar as mensagens. Fiquei sabendo que o olheiro tá aqui pra ver você, mas sem pressão. Você só precisa continuar fazendo o que tem feito. Beleza. Tá. Fazer o que a gente tem feito. Então, fazer o que a gente tem feito. Tudo bem. A minha preocupação tem que ser fazer o que a gente tem feito. Agora, como vocês podem ver ali em cima, mano, o nosso conceito com o treinador já é de titular absoluto. Então, a gente já alcançou uma importância pro time de titular absoluto. Então, eu acho que a gente deve tentar continuar chamando a responsabilidade, continuar pedindo mais o passe, continuar indo pra cima, porque a gente tá vendo que isso aí tá fazendo a diferença. É um negócio nítido, né? E vamos pra cima, mano. Agora tá no ultimate. Agora tá no ultimate, cacudo. É isso, mano. Não vou me aquar, não. Vou pra dentro. Foda-se. Derrou o foda-se. Machada. Condição legal. Vamos, cara! Vamos, cara! Boa jogada, mano. Que jogadaça, cara. Morra. Cara, eu acho que a gente tem um plano, mano. Eu acho que o Veneza tem um plano. Eu acho que o Veneza tem um plano. Se você for avaliar aí, a crescente que a gente tá nos últimos jogos, a seca que a gente ficou de gol, a fragilidade que a gente tava na defesa, e o que a gente tá apresentando, é que eu não quero falar muito pra não zicar. Porque quem tava na live de ontem sabe como é que foi a sofrência nas primeiras partidas. Eu não consigo dar o tapa na época que você tinha pra parametriar a falta. Não! Faz o gol! Vamos, cara! Ah, isso não contar assistência é cruel, moleque. É cruel, mano. Eu peguei a bola atrás do meio campo, levei até a pequena área pra ele, mano. Não é possível, cara. Caralho, eu odeio isso, mano. Tinha que ter uma interpretação mais humana da parada, moleque. Legal, que jogadaça, mano. Se quiser, pode. Se quiser, pode. Que movimentação! Meu Deus do céu! A canhota dele é foda, moleque. A canhota dele é foda. Era com a direita, mas no outro canto, mano. Caralho! Meu Deus do céu! Pô, mano, pior que eu vou te falar uma jogadaça, cara. A gente começou a jogada, fez a infiltração, pediu o passe, recebeu de volta, dominou. Vamos lá. Beleza. Não! Aí não! Porra, aí é brincadeira. Aí é brincadeira, mano. Porra, aí também é sacanagem, velho. Como é que... Tem que falar com o John Textor. Tem que falar com o John Textor. Tem que falar com o John Textor. É... Por dominando, indo pra dentro. Já tinha passado ali o meio campo. Chávez, o Renato criou o boneco dele com outra nacionalidade, porque não tem a seleção no Brasil no IFC. Criei com... O personagem português, mano. Acho que não tinha... Não tem a seleção no Brasil, né? E daí não vale, né? A arbitragem anulou. Nenhuma mudança no placar. Dois a um. Só não pode tomar o gol aqui, mano. Só não pode tomar o gol aqui pra não botar os carros na partida. Isso que é foda, velho. É isso que é foda, velho. É isso que é foda. E na minha visão, dava pro zagueiro testar ali, ó. Ele erra, mano. Ele fura a cabeçada. O atacante aproveita. Coloca os caras no jogo de novo. Dois a um. É, mano. Emoção até o final, pelo visto. Acabou. Não! Tá bom, 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 tá bom. Tá bom, mano. Eu não ligo se a pontuação tá caindo, rapaziada. Pensa comigo. Eu quero que o time vença. Eu sei que é importante pontuar alto, mas eu, ao mesmo tempo, sei que eu já tenho moral no time pra fazer uma partida ou outra mais abaixo ali. É... Se isso for fazer a gente avançar com o nosso time. Eu não tô pensando só em mim, tá ligado? Eu falei, eu não quero ser mais um aqui. Eu não quero vir aqui. Ah, fui bem, meti o pé e o time se fudeu. Não é uma ideia. Então, porra, vitória importante. Colocando a gente na liderança, ainda que muito cedo no campeonato, né? O campeonato tá apenas começando. É... São 38 rodadas também. Então, tipo assim, tá na sexta. Muito cedo. Mas agora a gente já enfrenta o Palermo. Também é um time mais... Com mais nome, assim. Tem um Sampdoria no mais crescente ali no campeonato. Tem um Parma. Então, tipo assim... É muito cedo pra falar qualquer coisa. Mas não é cedo pra falar que a gente tá bem. Entendeu? A gente tá bem. Vou lá o treino aqui. A gente já fez esses treinos muito bem. Fica a nota do último. Titular absoluto. Ainda acho que tá um pouco cansado o jogador. Vou trocar o uniforme e a gente já vai pra dentro do problema. Agora, vocês gostaram do jogo no Ultimate, mano? Eu achei que deu pra jogar. Entendeu? Eu achei que deu pra jogar. Não achei que ficou aquele negócio... Tipo... Claro que dificultou pra caralho. Mas eu achei que deu pra jogar. Entendeu? Tá. 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 Não! Pênalti! Cara, que pressãozinha, mano. Aqui é a nossa, mano. É a nossa especialidade. Especialidade da casa. Esse escanteio aqui ou é boa ou leva muito perigo. Especialidade da casa. Vamos lá. Cobra, atenção na área. Caixa. Pra fora! Mas esses escanteios não saem do jeito que eu gosto, não, mano. Quase foi boa, mas não saem do jeito que eu gosto, não, mano. Vem. E aí, como é que faz jogar? Como é que faz jogar? Como é que faz jogar? Ó, como é que faz jogar? Olha só a defesa dele. Vamos, vamos fazer valer a especialidade. Vamos fazer valer a especialidade da casa. Vamos fazer valer. Vamos fazer valer. Bola direto. Viaja pra área. Defendeu e a bola tá viva. Não tô conseguindo encaixar os escanteios que a gente se acostumou a encaixar. Coulan, cede mais um minuto pra bola rolar. Sai da frente. Tudo igual. No placar vem mais um ataque. Não, ele pegou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não foi a melhor das nossas partidas, mas pô, jogo duro contra o Palermo. Mais um jogo que a gente pontua aí. Acho que a gente conseguiu fazer uma atuação suave. Não foi aquela atuação que a gente gosta, mas também não foi nenhum pesadelo. Mais uma nota 7.5 ali. Taxa de acerto nos dribles de 75%. Precisava dar 9 passes certos. Fiz 21. Então, tipo assim, dentro da margem de evolução aí que a gente tá traçando desde o início, né? Que a gente sabe que o nosso objetivo não é ser campeão. Mas que ainda assim, a gente tá brincando por isso. Então, tá bom, sei lá. Tá bom, sei lá. Você é o jogador do mês. Vamos ver aqui. Ações. Agradecimento à torcida. O que importa é o time. E nada de parar por aqui. Faça uma publicação nas redes sociais pra dizer que tá feliz. Na coletiva de imprensa sobre o prêmio, deixe claro que acredito que a premiação reflete bons desempenhos do time todo. Pra sua agência montar uma comunicação à imprensa, agradecendo à torcida pelas mensagens de parabéns. Mano. Eu tô feliz com o prêmio, mas eu acredito que eu posso melhorar ainda mais nos próximos dias. Não quero nem ir pra torcida, nem ficar babando ovo dos companheiros, que eu também acho que tem coisa que tem que melhorar. Li um livro aqui sobre o meu jogador favorito, tá? Falou em disponível em sete dias. Será que a gente consegue fazer alguma compra aqui, mano? Agora a gente já tá com 18 mil, cara. Camarote exclusivo. Curso de mídia training. Curso motivacional. Roupa de seda feita à mão. A gente tem que andar na beca também, né? Em algum momento. Mas eu vou guardar o dinheiro. Tamo duro ainda. Agência do jogador. Opa, surgiu um novo clube. O Girona. Girona aqui, cara. Recomendação de possível transferência, cara. E aí, mano? Será que chegou alguma mensagem? Verificar mensagens. Acabei de ver se publicar só atitude muito profissional a sua, sempre aprendendo e melhorando. Ok. Que tal se pensarmos em um clube que esteja em alta? Acho que seria uma boa jogar em um time que deixe você em evidência. Vamos conversar sobre as possibilidades? Cara, eu não sei se é o momento. Estou concentrado aqui no Veneza. Mais um jogo em casa, hein, mano? Depois a gente vai pegar uma sequência fora. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. Hoje é futebol italiano. Já estamos eliminados da Copa também, bom lembrar, né? Um jogo emocionante até o final, mas não consegui. Opa. Vou roubar essa bola aqui. Encontra. Encontra. Vai bater mais para o outro canto, mano. Roubei. Faz o gol. Faz o gol. Vamos, cara. Aí, a defesa dele está dando mole e a gente tem que aproveitar, cara. A defesa dele está panguando aqui na defesa, cara. Aqui na defesa. É, aqui nesse início de jogo, mano. Não. Bem, meu Zaga. Não. Olha, o primeiro mole que a gente já deu na partida. Outros caras, mano. Cadê, mano? Difícil também, velho. Tá, achando aqui. Ah, não é possível que ele não fez a punça. Caralho, não catou, mano. Com a ponta do dedo. Caralho, ele me tirou do escanteio. Aí não, mano. Arrepia na batida do escanteio cortando. Recebe, xerixé. Nem pedi. Não consegue, amigo. Tá, nossa. Beleza. Já vou jogar pra frente. Foda-se. Foda-se. Não estou impedindo. Não. Caralho. Tá aí a bandeira. Impedimento marcado. O que é isso? Não, mano. Não. Não é assim. Caralho, cara. Boa jogada, hein? Boa jogada, hein? Segurar o cheiro. Bate no gol. Bate no gol. Não. Mas... Qual a dificuldade? Cara, a gente tá jogando no ultimate. É um pouco de loucura, sim. Mas... O chat decidiu assim. Ainda que eu esteja meio... Cagado de medo. Mas... Tá dando pra jogar, mano. Tá dando pra jogar. Tem que dar razão ao chat. Beleza. Ai, cadu, mano. Ai, mano. Sabe qual é a parada? A bola veio um pouco atrás de onde eu tava. Não sei se deu pra ver. Tipo assim, meu chute saiu meio... Mascado assim, cara. Tá vendo? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Mais um escanteio com a gente. Vamos chamar a responsa aqui, mano. Vamos chamar a responsa aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Sabe fazer o bagulho? Vem o escanteio. Bola cruzada na... Não. Ah, meu zagueiro cortou. Caixa. Ah, não é possível que ele não bateu no gol, mano. Porra. Caralho, eu fiquei puto. Bati de qualquer jeito, mano. Caralho, como é que ele não bate no gol, cara? Olha o passo que eu achei pra ele. Levei na linha de fundo. Pisei pra ele chegar e fazer um gol já, cara. Isso. Olha a merda desenhada, mano. Desenhada, mano. Me segurando. Não tem pedido. Não tô. Não tô. Travei. Dei, mano. Dei, mano. Dá pra aproveitar esse escanteio. Chance boa pra desempatar. Fazer menos alto, mano. Porque eu tô colocando muito alto aqui. Tirar um pouco a altura do cruzamento. Caixa. Cara, cabeceou pra fora. Achei que tinha sido zagueiro. Cortou. Ele que cabeceou. Ah, mano. Primeiro tempo aí participativo. Tá ligado? Estamos fazendo o primeiro tempo até maneiro, mas... Eu acho que... Porra, mano. Nosso time poderia ter aproveitado mais chances de gol ali pra já sair na frente do... Dupla car, mano. Já dava pra tá ganhando o jogo. Na minha... Na minha mínima opinião, né? Beleza, faz o gol. Deixa eu cobrar, cara. Deixa eu cobrar. O jogador não disputa o balanero. Olha aí, olha aí. Faz o... Vamos, cara. Eu achei que ele tinha perdido o gol, mano. Eu achei que eles tinham feito essa patetada e ele tinha chutado pra fora. Pelo amor de Deus, cara. Não brinca comigo, não, cara. Não brinca comigo, não. Aproveita a patetada que ele fez, cara. Aproveita a patetada que ele fez, cara. Não é toda hora que vai ter. Porra. Vamos, cara. Vamos dobrar a marcação nele aqui. Cobrar essa bola. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, como desarmou o filé da puta. Dá pra ver, dá pra ver o que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bola, tá na tela pra você. Olha só a batida. Tá vendo o outro lado. Boa progressão do ataque. Desarma. Mata o ataque. Fecha a saída. Já viu que se apertar, eles peidam. Pode marcar em cima. Pode marcar em cima. Por mim, problema algum. Pode marcar em cima. Legal. Achou. Achou. Eu acorrei aqui. Eu acorrei aqui. Tapa. Tapa. Vale, mano. O cara dele já chegou, mano. Não. Isso. Beleza, meu goleiro. Olha aí. Olha aí. Não. 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 Eu podia ter levado mais, mano. Puxei. Não é possível. Caralho. Que filha da puta de goleiro, mano. Ah, foda-se. Foda-se. Que isso, mano. Caralho. O foda é que a segunda chance foi defesaça. Mas a primeira eu tinha que ter levado mais, cara. Se eu levo mais ali, não tinha como o goleiro pegar, não. Eu chutei de longe. Certo que era pra ter ido mais no canto, mas comigo sabendo como o personagem ainda peca no chute, não era pra eu chutar da Lika. Deixa eu levar mais. Perfeito. Olha a ultrapassagem. Olha a ultrapassagem. Olha a ultrapassagem. Não é possível, mano. Caralho. Agora eu levei até dentro do gol, cara. Porra, não é o nosso jogo, mano. Achou. Não pode desanimar. Se não, fodeu. Desanimar, fodeu. Opa. Opa. Porra. Caralho. Achei que ele tinha marcado impedimento. Já tava quase no meio da área quando ele marcou a falta. Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui. 88, rapaziada. Faz essa por mim. Sei que eu perdi os gols nesse jogo aí. Mas teve jogo que, porra, o time tava mal e eu chamei a resposta. Faz essa por mim, mano. Faz essa por mim, rapaziada. Posso contar com vocês? Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Opa. Que isso? Que isso, cara? Cartão vermelho. Último homem. Cartão vermelho, cara. Ah, não é possível, mano. Não é possível isso, cara. Pelo amor de Deus, eu tava indo pra dentro do gol, cara. Caralho, mano. O beneficiário infratou isso aqui. Tava indo pra dentro do gol, mano. Vem gente com ele. Acabou o jogo ganhando. O que importa. O que importa. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Ah, mano. Pô, perdemos muito gol nessa partida. Não foi a partida que a gente conseguiu aproveitar as chances como a gente tava fazendo. Em muitas outras a gente teve menos chances e aproveitou mais que nessa que a gente teve várias. Mas, dito isso, quero que isso foda o que o chat vai falar. Por quê? Partida muito participativa. Criando um monte de oportunidade. Desarmando quando necessário. Então, porra, nem é todo jogo que eu vou conseguir entregar, porra, um, dois gols. Mas, tipo, também tô puto. Porque eu não posso perder aqueles gols ali. Mas o mais importante, mano, é o time ganhar mesmo, tá ligado? Não tenho mais detalhes, mas soube que o olheiro já viu o que queria. Continue trabalhando pra melhorar e vamos ver o que acontece. Falo com você em breve. Meu Deus. Meu Deus. Aqui é drama, tá? Aqui é drama. Senhoras e senhores. O time tá se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. Eles tão claramente buscando... Caralho, essa aqui realmente, moleque. Tem só que caprichar um pouquinho mais na finalização. Partida complicada. Eu sabia que os caras iam vir mordidos pela má fase. Mas desse jeito aí eu não sabia... Não, não esperava que o jogo fosse ser desse jeito aí nunca. Quer dizer, pelo menos não que o primeiro tempo. Porque o jogo ainda é muito... É... Pra gente falar que... O jogo foi desse jeito. Mas o primeiro tempo tá de um jeito diferente do que eu esperava, cara. Caralho. Tentando individualizar demais, mano. Tentando individualizar demais. Eu sei que a gente conseguiu fazer isso em outros jogos, mas... O jogo tá difícil pra caralho, mano. Faz o gol. Faz o gol, porra! Faz o gol, porra! Vamos, cara! Vamos, cara! Porra, bota mais uma assistência na conta aí. Já dominei fazendo um passe. Um passe até que simples. Mas no momento zicado que a gente tá, mano... Pô, tem muito seu valor, cara. Batamos o jogo. Já saímos de trás no placar. Agora, calma. Vamos respirar. Vamos, vamos, vamos! Tem pedido. Sai no primeiro. Faz o gol. Vamos, porra! Vamos, cara! Vamos, cara! Caralho! É isso, mano. Vamos se impor, time. Vamos se impor, cara. Tá bom, tá bom. Acabou. Já acabou o tempo, professor. Já acabou o tempo. Vamos, cara! Vamos, cara! Porra, mais uma vitória aí. Vou te falar. Aos trancos e barrancos. De novo, não gostei da nossa atuação. Ah, Renato, mas tá na média do time. Beleza, mano. Só que a gente tá numa pegada de, tipo assim, fazer acima da média do time. Chamar a responsabilidade pra gente. A gente pegou a titularidade absoluta com esse pensamento. Então, tipo, eu acho que não é pra se contentar de tá... Ah, mas tá no nível de atuação do time. Tá na média de nota do time. Eu acho que a gente pode ir um pouco além disso, tá ligado? Eu acho que a gente pode ir um pouco além disso, mano. A gente tá liderando o campeonato, mano. Quem diria? 22 pontos. Em 27 disputados. Uma campanha absurda até agora. Muito melhor do que a gente esperava. Mas esse jogo aqui é pra gente chutar a zica pra longe. Eu tô confiante nisso, mano. Ah, mano. Aqui a gente fez tudo certo, cara. Aqui a gente fez tudo certo, mano. Tudo certo, cara. Que isso? Olha, aí também já entra um pouco de azar, cara. Que defesaça do goleiro dos caras. Nunca puxar no escanteio. Nem o escanteio tá vindo. As coisas pro time ainda tão andando bem, mas... Eu sinto que... Parada... Eu dei gringolando de uma forma que... Não tava acontecendo. E foda-se a posição. Eu vou vir marcar, mano. Fico incomodado. Não é novidade pra ninguém. Fico incomodado com o nível de atuação. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Ele desarmou. Bola perdida. A marcação vai pressionando na saída pro jogo. Olha só. Pelo amor de Deus. Faz o gol. Pelo amor de Deus. Faz o gol. Vamos, porra. Vamos, caralho. Porra, vai tomar no cu, cara. Vamos, mano. Vamos, cara. Caralho, vai se esconder, porra. Tomar no cu. Show. Sai, 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 sai. Sai, mano. Sai, mano. Sai, sai, sai. Vamos, mano. Vamos, cara. Pô, mais uma partida que a gente encontrou muita dificuldade. Mais uma partida que a gente... Pô, mano. Esbarrou em vários momentos ali. Seja por erro técnico. Seja por erro na ideia. Na escolha. Caralho, mano. Veio no momento certo. A gente venceu o jogo. E além de vencer o jogo, pôde vencer com um gol nosso, mano. Um gol que a gente tava precisando. Um gol importante. Pra gente recuperar a confiança. Tirar esse piano que a gente tava carregando. A gente vai pegar o Parma agora. Fora de casa. Talvez seja aí um dos jogos mais difíceis desde o início. Recebe o último terço do campo. Vamos. Vamos, cara. Vamos, cara. Protegeu. Não caiu. Se equilibrou. E bateu bem com a perna esquerda, cara. Primeiro gol de canhotinha, por sinal, mano. Que... Acabou. Fim de primeiro tempo. 1x0 pra gente. Porra, gol nosso. Chamando a responsabilidade mais uma vez. E é isso, mano. Esse é o caminho. Aqui já acabou o primeiro tempo. Não tem que ter mais lance. Beleza. Perfeito. Perfeito. Parte final do jogo. Opa. Mais um desarme, mano. Ai, perdi a bola. Não pode. Não pode perder essa bola aqui, Renan. Gol dos caras, mano. Certo que eu desarmei antes de perder a bola. Então a bola já tava pros caras. Mas, pô, muito cruel, mano. Vamos, gente. Fudeu. Todo mundo olhando. Caralho, mano. Virada dos caras. Dois chutes. Dois gols. Porra, aí você tá de sacanagem também, cara. Passa que ele fez pro malandro, mano. Olha a batida. Tenta segurar no campo de ataque, querendo um empate, jogando contra o relógio. Vamos, porra. Vamos, caralho. Esse time não desiste, não, cara. Porra. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, cara. Porra. Olha, até o final, rapaziada. Até o final. Até o final, mano. Até o final. A gente queria vitória. Mas se não der pra ganhar, mano. Os caras também não vão ganhar. Não vão fazer a festa em cima da gente. Não vão comemorar no final do jogo. Vai ficar com gosto amargo, que quase ganharam. E é essa porra aí mesmo, mano. Até o final, cara. Caralho. O time tá na liderança, agora empatado em jogos. Não tem mais um jogo a menos. Só que, cara. Vou te falar, mano. Tô começando a ficar cansado, tá ligado? Tá vendo? Tá faltando os hat-trick. Não, mas, porra, hat-trick é a última coisa que eu tô pensando agora, velho. Porra, muito melhor que os objetivos que a gente tava traçando ontem, né? É claro que não é o nosso objetivo ser campeão, mas se der, é legal, né? Olha o passeio! Que bolão! Que bolão! Vamos lá. Calma, eu tenho um plano, rapaziada. Você aumentou a dificuldade? Tá no ultimate, Christian. Legal! Tá no ultimate. Com fortes doses de emoções em todas as partidas até agora. Vamos ver de novo essa pancada. Sem chance nenhuma de defesa. Uma bomba no mano a mano quase furou a rede. 1x0! Vai recomeçar o jogo! Pô, vou te falar. Que assistência agora, mano. Deixei o cara na cara do boom, mano. Brieza, pô. Calma. Eu tava tiltado, tá ligado? Não vou mentir. Mas agora eu já fiz o gol que tirou o peso das costas. Depois fiz o outro gol que já me deu uma calma. Agora essa assistência eu já tô mais tranquilo pra jogar, mano. Não posso deixar estressar. Quando estressa, as paradas começam a desandar total, mano. Total, total, total. Verdade. Não pô, mano. Não vou estressar. Não vou. Me recuso. Me recuso. Apesar de achar que foi um chute defensável no meio do gol. Pô, no ativo? Olha, eu chutei no meio do gol, é isso mesmo? Defensável no meio do gol. Tá bom, fim de primeiro tempo, um a um. Tô sentindo você meio omisso nos comentários, hein, Christian? Cara, na verdade, eu dei uma cochilada que eu tava com uma dor de cabeça muito forte, mano. Eu falei, o comentarista das mamadas. Nunca comentando, sempre mamando. Tem o slogan, viado. É o Patrick. Não, o chat que decidiu. É o Patrick, cara. É o Patrick, ele acha? Ah, cara, o Patrick deve estar pedindo um McDonald's de graça aí, né? Opa! Bolou. Meu Deus do céu, mano. Como que o goleiro pega esse chute, cara? Caralho! Como é, uma boa jogada, mano? Não tô mostrando um escanteio alto, mano. Estou mostrando ele mais forte aqui, ó. Esse aqui saiu ruim. Também. Então, é, pode ter ido bem. Meu Deus do céu, como que não, cara? Vamos, cara. Golaço. Ah, mano, mas como que não foi gol esse lance, cara? Porra, eu posso falar aqui que eu já voltei a chamar a responsabilidade legal, cara. Puta que pariu. Como que essa bola não terminou em gol? Ia ser um golaço. E a gente quer dizer que ia ser o mais bonito até agora, cara. Caramba, seu jogador foi bem ali, hein? No passe, hein? Caralho! Pô, talvez eu não precisava tentar, mano. Só que, pô, já botei uma bola na trave. Já fiz um passe pra gol que o cara colocou a bola na trave. E aí eu falei, ah, mano, vou tentar. 3x1 no placar, 2 gols de vantagem. A vitória, digamos que encaminhada. Ah, mas aí ele se escondeu, pô. 2x1, mano. Não tava 3x1, não, cara. Eu confundi. Por isso que eu... Quando eu falei 3x1, ainda falei, pô, vou conferir ele no placar. Mas tá bom, mano. Mais uma vitória. Cara, fase excelente do nosso time. Nossa Zika chutada pra longe. Mais um man of the match. Quero fazer a diferença, mano. Olha aí. Sabia. Sua. Sua, Renato. Pior que dominou de costas, mano. É, mano. Tá distante. Ai, se ele passar... Bolão, no meio. Soltou. Bolaço. Pô, mano. Pior que tamo fazendo um bom jogo, 0x0 não sai do placar, cara. Já criou uma quantidade de chance maneira pro momento do jogo, tá? Olha. Vai nela. O que que o outro tá fazendo, cara? Vai, isso que eu não entendo, mano. Caralho, cara. Porra. Dá pra bater, hein? Dá pra bater, hein? Pera. Caralho. Não é possível isso, cara. Pô, mano. Vou te falar aí. Filer-ei, bati forte. Pô, acho que tem o mérito do goleiro ali também, mano. Pediu o passe. Beleza. E aí, um some. Por quê? Quando esse... Opa, opa. Vamos lá. Puta que pariu. O filme de terror me deixa com ódio pra eu poder fazer gol, tá ligado? Com ódio pra eu poder fazer gol. Bolão. Caralho. Os goleiros também tão infernizando, moleque. Ali é mais um jogo no suor, no limite. Um a zero. Tem mais dez minutos ainda aí. Tudo pode acontecer. Não tem tranquilidade nesse... O modo carreira que a gente tá fazendo, mano. Pra que que deixou desse jeito aí, mano? Quando eu pudei, era pra... Eu já passei na frente. Não deu, não deu. Que achada. Bolão. Entendeu. Ah, vou voltar aqui mesmo, 86? Foda-se. Fazer ele voltar. Vai ter que voltar. Aqui não vai jogar. Tá, vamos pra mais um jogo aí, mano. Jogo importante também. Todos os jogos são, né? Mas agora que a gente tá na liderança. Brigando ponto a ponto com o segundo colocado, velho. Que é o Palermo que eu falei que daria trabalho. Aqui é jogo em casa pra gente ir pra dentro, vencer o jogo. É... Ter uma boa atuação. Pô, mano. Vou te falar, se o nosso time fosse um pouquinho mais honesto, mano. Um pouquinho mais honesto. A gente... Fazia muito mais gol, né? Só que os caras... Pô, deixam ele muito em condições de fazer gol. E não é toda hora que ele... Não é nem que não é toda hora, mas... Toda hora de nó que eu vamo. Todo jogo, 1x0. 0x0. 1x1. 2x1. 4x0, mano. A gente acabou de ganhar do Lanterna de virada no último lance, você sabe, né? Era o Lanterna, aquilo lá? Não. Esse não, mas tipo, umas duas, três rodadas atrás a gente enfrentou o Lanterna. Foi o jogo que eu voltei a fazer gol, confio. Fiz o meu último lance. Fala lá. O Palmeiras venceu o Botafogo de São Paulo no último minuto. Eu confio em você. Ué, mas... O Palmeiras não meteu 4x0. Ué, teu ponto não fez tanto sentido, meu amigo. Me desculpe. Tô falando que... É time mais fraco, meu. E o Palmeiras é favoritaço pras coisas. Entendeu? 45 minutos pra pegar um 4x0, hein? Caralho, esquece 4x0, cara. Pô, tu parou de chamar os caras de jogador do Vasco, que é um ponto positivo, aí começou a cismar 4x0. Caralho, parece que o disco só roda pra um lado, velho. Deixa eu pegar uma aguinha mineral, porque faz bem pra saúde aqui, peraí. Caralho, quer ir falar água mineral, mano. Caralho, esse moleque é pica, mano. Vou pegar uma aguinha mineral. Que faz bem pra saúde. Vou te falar, eu ia falar minha avó, mas eu acho que nem minha avó fala assim. Eu achei que ele ia passar dela. Vamos. Vamos deixar. Deixa que eu vou pra cima dele aqui. Eu vou pra cima dele aqui. Eu vou pra cima deles aqui. Eu vou pra cima... Meu Deus do céu, cara. Que goleiro filha da puta, mano. Deve ser a décima defesa dele, cara. Eu vou te falar... Opa. Opa! Roubei. Pô, meu amigo. Abriu a porteira, hein? Ai, meu amigo, vai ser... Mano, papo reto. Eu não quero Pix, não. Vou repetir. Eu quero um apartamento. Eu quero dois carros, tá ligado? É... BMW. Eu não tô pra sacanagem, não, mano. Eu roubei a bola do zagueiro. Eu levei até o gol. Olha só. Onde são que eu coloco o meu atacante? Quando que eu vou receber esse tipo de chance, mano? Ah, é a pergunta que eu não quero calar, né, cara? É a pergunta que eu não quero calar. Porra, uma chance dessa aí, cara. Meu amigo. Se aproveitada. Isso é aproveitada. Não é possível. No meio de todo mundo, passe. Roba essa bola. Vai entregar de novo, vai entregar de novo. Foda-se, foda-se. Quem é o craque desse time sou eu, tá bom? Você tá escutando? O craque desse time, tá ligado? Quem tá levando o Veneza pra primeira divisão do campeonato italiano. Quem tá chamando a atenção do Girona. Quem tá chamando a atenção do Lens da França. Quem tá aí, porra, na boca do povo. Quem tá com a moral com o treinador. E quem vai chamar a responsabilidade. Não é o Christian lá pegando a aguinha mineral, não, tá? Não é o Christian pegando a aguinha mineral, não, cara. Aqui é quem não se exime da responsabilidade. Vamos lá, cara. Que beleza, cara. Tô te perguntando aí se tu tá no iniciante. Você viu, ué? Moleque, mas vou te falar. Depois que mudou pro Ultimate, mano. Esse aqui tá sendo o jogo mais tranquilo. Tipo assim, viado. E tá 2x0 contra o time que tá na parte de baixo da tabela. Mano, eu acho que são 4 ou 5 jogos seguidos que é só um gol de diferença ou empate. Um gol de diferença ou empate. Um gol de diferença ou empate. Eu fiquei 6 jogos sem marcar gol. Na hora que tu tava dormindo. Sabe disso, né? O quê? 6? 6 sem marcar um gol, mano. Sem conseguir marcar um gol, mano. Chat me xingando. Um time sem vergonha. Agora as coisas parecem estar voltando a fluir um pouco, mano. Eu também tava tiltado. Vou falar a verdade. Tava errando coisa que eu não erro. Tava puto. Mas nesse jogo aqui eu tô jogando leve. Eu tô confiante. Olha aí. A distribuição. Como é que é feita? A distribuição. Como é que é feita? Tendo contra a Pepo. Tendo contra a Pepo. Não! Porra, jogadaça de novo, tá? Não vou nem no crucificar. Jogadaça de novo, tá? Fique calmo. Calmo que eu vou fazer pra dar uma opção aqui. Olha o passe que ele me dá. Ok, hein? Fico bate aí, hein? Atenção, bateu! Ganeiro, cara. Esse goleiro já fez umas 6 defesas, esse chute meu. Ganhou! Sem falta! Caraca, como que esse cara não conseguiu chutar assim? E saiu jogando, tá? É, caraca. Tô no chão. Pediu, pediu, pediu. Não, 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 não. Fechando. Anderson. Jajalo. Não pedi, viado. Caralho. Deu bom. Não, deu bom, mas eu não pedi essa. O 1,75 fez diferença agora. Lá no segundo pau. Ai, ai, ai! Golão. Pô, vou te falar, acho que é a minha melhor partida hoje, mano. Essa aqui eu tô fazendo chover, mano. Gol, assistência, uma porrada de jogada perigosa. Um monte de jogada que eu obriguei o goleiro a fazer defesaça. Outra chance que eu criei que o time poderia ter feito gol, acho que é a melhor partida do nosso jogador até agora, mano. Fecha. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. Mano, deixa eu te falar que o 4x0 era possível, tá? Na verdade, não pode ser. Você tá falando de 4x0, cara? Ó, 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 ó. Ó, mano, olha esse goleiro, cara. Isso aí é milagre, viado. Eu ainda ajeitei o corpo. O que é isso? O quê? Parece no Riascos, pô. Pô, tá de sacanagem. Eu levei, ajeitei o corpo, bati de finesse no canto direito. O goleiro tá endiabrado, mano. E eu vou te falar, né? Eu nem entendi aqui à noite que eu já fiz gol. Já dei assistência. E pode vir aqui dar um abraço no pai, que é Man of the Match nota 10, Christian. A primeira vez no nosso modo carreira que a gente consegue pegar uma nota 10, cara. Olha aí. Legal, eu ia falar isso mesmo. Primeira vez mesmo. Que beleza, mano. Caralho.